O fardo está pesado, a estrada é longa, eu tô cansado A cruz que eu carrego, me maltrata demais Expulsar em os meus pés, às vezes penso até em desistir O vento sobra, o barco treme, o medo e a escuridão some A minhas esperanças de vencer a luta Mas a palavra do Senhor, garante que eu sou mais que vencedor Os que confiam no Senhor são como os mortes de Sião E não se abalam, mas permanecem para sempre Eu creio nessa profecia tão pura, forte, verdadeira Irmãos, não desanimem, apenas creia E determine a Tua benção Receba o sal do Senhor Sobre a Tua vida, mas Ele fará Determine a vitória Que a glória do Tua vai estar Sobre os Teus caminhos Bendito entre as ações Aleluia! Glória a Deus! Bom dia! A paz do Senhor! Povo de Deus! Deus abençoe sua vida! A pastora Joçanete, a paz do Senhor! A paz do Senhor, pastor! A paz do Senhor, povo linda! Família, pão da vida! Bom dia! Um dia abençoado Uma segunda-feira assim Repleta de paz, de saúde Tudo que Deus nos oferece Que só Ele nos dá as maravilhas de grandeza Um dia abençoado E que Deus abençoe a todos Em nome de Jesus Meus amados, quero pedir para você compartilhar Coloque nos seus grupos de WhatsApp No seu Facebook, nas suas redes sociais Mande essa mensagem Percorrer o mundo E ao encontro de corações Que estão precisando Ouvir a voz de Deus Faça a obra E Deus te abençoará E te recompensará por isso Aleluia! O título de hoje é Se Deus é por nós Quem será contra nós? Ninguém! Vamos entrar na mensagem Vamos trazer o que Deus tem Para os nossos corações Nesta manhã Nessa mensagem Nós queremos falar Como disse o hino Do adorador Chicão Nós precisamos determinar A determinação É uma qualidade que o crente precisa ter Determinar, irmãos É você dizer Profetizar Determinar É mesmo que profetizar Que bênçãos virão para a sua vida Que você receberá de Deus Aquilo que Deus tem prometido Aos seus filhos E as suas filhas Através da santa e gloriosa Palavra do Senhor Precisamos glorificar o nome do Senhor Agradecer a Deus Por tudo que Ele fez por nós Pelo sacrifício de Jesus Cristo Que nos tornou filhos amados de Deus Filhas amadas de Deus Encontramos pessoas cabisbaixas Pessoas que já não acreditam mais Na vitória na vida Pessoas que desistiram de todos os seus sonhos De todos os seus projetos Pessoas que olham para si E se acham fracassadas Permita-me que eu lhe diga Meu amado irmão Minha querida irmã Que isso é mentira do diabo Você não é fracassado Você não é fracassado Você é filha e filho de Deus E Deus te escolheu Para fazer a diferença neste mundo Você precisa determinar no seu coração Aquilo que Deus tem para te dar É tão grandioso Que somente crendo você vai receber Olha Nos momentos mais difíceis e escuros de nossa vida A atitude mais sensata é confiar em Deus Porque quando entregamos a Deus A todas as nossas preocupações Deus vai cuidar de nós Oh, aleluia Aleluia A palavra do Senhor nos traz isso Veja só Deterenômio capítulo 1 Versículo 21 Veja o Senhor, o seu Deus Põe diante de vocês esta terra Entre na terra e tome posse dela Conforme o Senhor O Deus dos seus antepassados Disse a vocês Não tenha medo Não desanimem Não tenha medo e não desanimem Sabe para quem Deus estava falando isso? Deus estava falando para ex-escravos do Egito Que não tinham terras Eram escravos Trabalhavam vendo somente o faraó crescer O faraó construía as suas pirâmides As suas construções mirabolantes E eles eram apenas alimentadas E eles eram alimentados com a comida de quinta categoria Com cebolas Apanhavam, perdiam sua vida Quando desobedeciam aos soldados egípcios Suas vidas não valiam nada Mas eles clamaram a Deus E Deus os tirou E mandou eles tomarem posse da terra prometida E amados Era verdade que tinha ali naquela terra Pessoas que tinham habitado ela Pois essa terra já tinha sido dada Mas agora eles precisavam retomar Hoje Deus te convida Para retomar os teus sonhos Os irmãos que saíram do Egito naquela época Eles foram para a terra que emanava leite e mel Como Deus havia dito Mas eles precisavam retomar aquela terra Eles precisavam ir de encontro Aquele lugar Porque na verdade, queridos Aquele lugar era um lugar Que Deus tinha dado a eles E os inimigos tinham tomado conta E hoje Deus diz assim Tudo que você perdeu Eu te darei Lute Determine Vá em busca Pois Deus te dará vitória Deuteronômio capítulo 20 versículo 4 Pois o Senhor, o seu Deus Os acompanhará E lutará por vocês Contra os seus inimigos Para dar vitória a vocês Deus está mandando você marchar E ele marchará com você Deus está dizendo para você Você vai e eu irei com você Deus não mandou vocês só não Deus quer lhe dar vitória E essa vitória você precisa batalhar Por ela Entre com a sua fé Entre com a sua determinação Entre acreditando em você Porque todos podem não acreditar em você Mas você tem que acreditar Aleluia Ah, você tem que acreditar Porque se você não acreditar em você Ninguém vai acreditar Um coração triste Abatido Um coração sem perspectiva de vida É um coração que entristece a todos Que estão à sua volta Em meio às calamidades Ao sofrimento À dor Mantenha Mantenha viva a esperança De que Deus cuida de você Pode ter certeza Que o Senhor Honrará a sua fé Lhe dará vitória No meio desse vendaval da vida Aleluia E o Senhor cuidava deles Não permita que nada Tire a sua alegria de viver Não permita Acredite na vitória Porque Deus caminha ao seu lado Olha O derrotado Ele é aquele que já admite a derrota Mas aquele que mesmo na hora da derrota Diz eu vencerei a próxima etapa Esse tem fé E lutará E dos céus Deus derramará bênçãos gloriosas Sobre a sua vida Os raios celestiais Estarão iluminando Seus passos E seus caminhos Não diga pra você mesmo Que você é um fracassado Um derrotado Não Diga pra você Eu tenho um Deus Aleluia Jesus Aleluia Eu tenho um Deus Que é poderoso Eu tenho um Deus Que pode todas as coisas Eu tenho um Deus Que me fortalece Eu tenho um Deus Que sustenta em minha mão Eu tenho um Deus Que peleja as minhas pelejas Eu tenho um Deus Que os céus E a terra E as estrelas Obedecem a sua voz O Deus Que chama as estrelas Pelo nome Todas elas comparecem O Deus Que tem a sua mão poderosa A sua mão Que pode todas as coisas O Deus Que dá limite aos mares O Deus Que ordena a vitória Na minha vida Diga isso pra você Não se entristeça Não fique cabisbaixo Não entristeça O coração de Deus Pois o que Deus Quer é te abençoar E nós vamos orar agora Aleluia Vamos buscar em oração A bênção para Deus A palavra pra você Hoje Você que está Enfrentando lutas Você que está Encontrando portas Fechadas A palavra pra você Hoje é Você é vencedor Aleluia Você é vencedora Nada pode derrotar você Porque o teu Deus É forte Acredite nisso Meu irmão Acredite nisso Minha irmã O nosso Deus É forte E ele chegará Com providências Na sua vida Chegou a hora Do nosso clamor Chegou a hora Da nossa oração Aleluia Chegou a hora De nos colocarmos Na presença de Deus E dizer Pai No nome de Jesus Cristo Estamos pedindo Deus Pedindo Deus A tua mão santa Sobre nossas vidas Deus Eu quero pedir cura Cura para teus filhos E filhas Eu quero pedir cura Da alma Que todas as doenças Da alma Senhor Os traumas As dores Os pensamentos Que permeiam a vida Dos teus filhos E filhas Deus Que traz tristeza Ao coração Pai querido Deus amado Tu és o Deus Que pode todas as coisas Tu és o Deus Que cura Tu és o Deus Que restaura Tu és o Deus Que faz nova Todas as coisas É o teu poder Meu Deus E nós pedimos Saúde para o teu povo Olha com olhar santo Com olhar misericordioso Tem compaixão Do teu povo Deus E ordena a vitória Do teu povo Me escutando Pai Existem muitos irmãos Que estão pedindo Pai Que estão clamando Pai Pedindo a tua provisão A tua providência Pedindo os teus cuidados Eu quero pedir O fortalecimento Senhor Dos teus filhos E filhas Que agora Clamam a ti Senhor Porque sabem Que o socorro Vem do Senhor Porque sabem Senhor Que o Senhor É o Deus Das providências Tu és o Deus Que tudo pode realizar Deus Está escrito Está escrito Pai querido Deus amado Na tua santa E soberana Palavra Está escrito Do teu amor Da tua misericórdia Sobre nossas vidas E nós tomamos Posse Deus A palavra A palavra Que foi escrita Pelas tuas mãos A tua palavra Diz que o Senhor É fiel Para cumprir Tudo que está escrito E o teu poder É absoluto Sobre toda a terra Então nós queremos Pedir agora Por aqueles Que estão se sentindo Fracassados Tristes Tristes Abatidos Enfermos Pai querido Deus amado Aqueles que precisam Agora Senhor Estar em tuas mãos Pega Senhor Com tua mão poderosa Teus filhinhos E filhinhas Fortalece-os Nessa caminhada Da vida Dá eles energia Dá eles coragem Pai Dá eles a certeza Dos teus cuidados Senhor Nós queremos estar Senhor Nas tuas mãos Poderosas Nós queremos estar Sendo cuidados Pelo teu amor Pelo teu carinho Pela tua misericórdia Senhor Recebe a cada um De nós Em tuas mãos Cura as enfermidades Sara as feridas Senhor Cura os traumas Os medos Os complexos Cura tudo aquilo Deus que tem destruído A fé do teu povo Deus Visita o coração Que nesta segunda-feira Amanheceu triste O coração que amanheceu Sem esperança De vitória O coração que amanheceu Olhando e só vendo O Senhor Lágrimas Que eles possam ver Além das lágrimas A vitória que lhe está Guardada A vitória que lhe está Reservada Que eles possam olhar Para o alto De onde virá O seu socorro Sim Deus O nosso socorro Vem do Senhor Que fez os céus E a terra O nosso socorro Pai querido Deus amado Vem de ti Pai Pois tu és Um Deus santo Tu és um Deus Poderoso Tu és um Deus Que ordena a vitória Senhor As redes sociais Arranje mais inscritos Para o canal Nos ajude Está crescendo O canal está com 420 mil inscritos Crescendo a cada dia E você está conosco Fazendo esta obra E a recompensa Vem do céu Deus te abençoará Por estar nos ajudando Na obra dele Amém Daqui a pouco Com a permissão de Deus A gente se encontra No culto do lar Eu e a pastora Ângela Berti E todos vocês Hoje tem Pocinho de meio dia Fiquem na paz Fiquem com Jesus Que por amor a nós Ele foi para a cruz Amém Amém Forte abraço Até mais tarde Em nome de Jesus Acompaçilha Canta, canta 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 Canta, canta